O Belenense assumiu hoje definitivamente em São de Tirso a sua condição de grande candidato à vitória da divisão de honra. E fê-lo simultaneamente de forma repousada e autoritária, jogando com mais discernimento que os donos da casa. Faltou apenas acertar com a baliza, como neste lance finalizado por Gonçalves. Uma dúvida aos 20 minutos na área do Belenenses, quando Paulo Alves foi tocado por Teixeira no pé de apoio e no peito. Mário Leal viu o lance de outra forma. Belenenses a pressionar, viu depois o guarda-redes Acácio negar o golo a Luís Gustavo. E à meia hora de jogo foi a vez de Emerson levar longe demais o seu esforço. Acácio, mais uma vez, a salvar para Canco. A formação tircense muito apagada, só em cima do intervalo, causou grande perigo na marcação bem estudada de um pontapé livre. Foi um tónico para os primeiros 20 minutos da segunda etapa de jogo, mas a equipa de Rodolfo Reis não estava em dia 5. O Belenenses voltou a controlar as operações e de novo Gonçalves a não dar a melhor direção à bola. Por volta dos 40 minutos, Silvinho vai perder a sua grande oportunidade, depois de um toque de cabeça de Alain. E três minutos depois foi de novo o Belenenses a criar muito perigo. Empatou o jogo e manteve a liderança para a satisfação dos muitos adeptos que partiram do Restelo à conquista do Norte.